Ginásio poliesportivo de Itacoarituba Totalmente destruído Há informações De um óbito de uma criança De um menino de 15 anos E muitas pessoas hospitalizadas Totalmente destruído Completamente destruído Tem informação de uma criança Que faleceu aqui Morreu uma criança aqui É, 15 anos né Triste Muito triste Incrível Destruição total Informação de que uma criança De 15 anos faleceu nesse local Incrível E aí E aí E aí Tchau.